E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer uma resenha de livro, porque eu terminei de ler O Sonho Febril, do George Martin Quando a lei anunciou que ia lançar o livro, eu fiquei muito empolgada Porque tava juntando duas coisas que eu gostava muito Que é o estilo de escrita do George Martin E histórias de vampiros E eu amo histórias de vampiros Então eu falei, eu preciso ler isso Aí eu comprei o livro e agora eu finalmente terminei de ler A história se passa nos Estados Unidos, mais especificamente no Mississippi Em 1857 Ela conta a história do Capitão Abner Marsh Tá meio falido assim E ele recebe uma proposta de um cara Meio esquisitão, meio misterioso Pra construir um barco a vapor Incrível O nome desse cara é Joshua York Vocês não sabem quantas vezes eu tive que gravar isso Pra conseguir falar o nome do cara certo E ele propõe ao Abner que eles façam Essa parceria pra construir Um barco a vapor Incrível, chique, rápido, enfim Mas ele tem algumas condições Ele diz que o Abner não pode fazer perguntas Sobre o estilo de vida dele Que quando ele pedir pra parar em algum lugar Que eles parem e fiquem o tempo que ele precisar Entre outras coisas Que o Abner não acha que sejam tão problemáticas assim a princípio Ele não confia muito no Joshua Mas ele concorda, né? Porque afinal de contas ele é apaixonado por barcos E a possibilidade de ter um barco desses Deixa ele super animado E eles resolvem fazer a parceria E assim surge o sonho febril Fever Dream, que é o nome do barco A princípio tá tudo bem Mas o Abner vai percebendo que primeiro Os costumes do Joshua e dos amigos dele São bem esquisitos E depois Alguns dos hábitos deles E das paradas que o Joshua pede pra eles fazerem Começam a atrapalhar o barco E começam a criar uma fofoca Que o Abner não tá gostando Então ele começa a investigar pra ver Qual que é a desse Joshua No começo eu achei que eu não ia gostar do livro Apesar de eu estar super animada pra ler Eu comecei a ler e eu falei Eu não tô achando que eu vou gostar disso aqui Porque o ritmo é meio lento E parece que você não tá indo pra lugar nenhum Mas quando o Abner começa a descobrir as coisas E consequentemente você que tá lendo Fica sabendo também Vai ficando mais interessante E por mais que você se sinta perdido Porque você não sabe exatamente pra onde a história tá indo Você tá empolgado pra saber o que vai acontecer E eu sei que o fato de eu gostar de vampiros E querer saber como que o mito do vampiro Vai ser tratado aqui Também ajudou a ficar empolgada Na verdade toda a história de vampiros Muda o mito de um jeito ou de outro Tipo a unanimidade é que eles sugam sangue E algo acontece quando eles saem no sol Não necessariamente queimam mais graças ao crepúsculo Mas algo acontece Basicamente é que eles queimam no sol Eles sugam sangue Tudo bem Eles tem reflexo no espelho Não é preciso cortar a cabeça deles pra matar Até onde eu entendi E eles se reproduzem Porque normalmente na história de vampiros Um vampiro precisa morder um humano Pra que ele vire um vampiro Eles não conseguem se reproduzir Tipo não tem uma vampira que fica grávida Mas aqui sim Aqui tem E os personagens são bem legais Não tem tantos quanto Game of Thrones Mas com o tempo você vai se apegando com eles Inclusive eu me vi tendo dó De um personagem terrível Tipo lá pro final do livro Tinha um personagem Que ele é um dos maus Digamos assim E aí eu comecei a ficar com dó Só que no começo do livro Eu tava tipo Eu espero que alguém Dê uma porrada na cara desse cara Porque ele é insuportável Assim Nós sabemos que o George Martin Consegue criar personagens Completamente detestáveis Apesar das pessoas odiarem mais o Joffrey Em Game of Thrones O meu ódio É mais direcionado pro Ramsey Mas eu acho que o vilão desse livro aqui O Julian Ele é mais cruel Que o Ramsey E que o Joffrey também É porque assim No Game of Thrones Eles tem tempo de fazer mais coisa Aqui nesse livro Não Porque é uma história menor Pensando assim No que eu vi Desses personagens Eu acho que o vilão Do Sonho Febril É mais cruel No começo eu achei Que eu não fosse gostar Do Abner Mas eu me peguei gostando Mais dele do que do Joshua Normalmente Pelo que eu me conheço De gostar de personagens Eu achei que eu ia gostar Mais do Joshua Do que do Abner Mas foi o contrário Não leia esse livro Esperando representatividade Tem muito personagem racista Aqui no livro E é um tipo de leitura Engraçado Porque você acha Que você está ficando entediado E quando você vê Você não consegue mais largar o livro Porque você precisa saber O que vai acontecer Então ele começa lento Aí ele te pega E aí eu acho que no final Tem umas coisas que acontecem Muito rápido E muito fora Eu fico imaginando Como seria essa história Se o Joshua Fosse o personagem principal Às vezes eu fico pensando Se não seria o caso Assim Eu acho muito interessante Que o Abner Seja o personagem principal Porque no final das contas Quando você pega a história E olha assim De uma forma mais ampla No livro ele pode até ser o principal Mas ele não é o principal Dos eventos que está acontecendo Então é legal por esse lado Por outro Talvez fosse mais interessante Ver tudo isso Do ponto de vista do Joshua Eu tenho a impressão Que ele é o protagonista Exatamente porque Nós estamos assistindo Uma história sobre vampiros Da mesma forma que o Abner Meio que está assistindo Por mais que ele Esteja se envolvendo Nessa história também Ele é de certa forma Um estado espectador Ele não sabe Qual que é a dos vampiros Ele nem sabia Que era real Assim como a gente Não sabe dos vampiros Quer dizer Obviamente a gente conhece o mito Mas a gente não sabe Como eles vão ser tratados aqui Mas o que eu achei mais legal O que me fez realmente gostar Toda a dinâmica Com que ele trata O assunto dos vampiros Então é aquela coisa Os vampiros são monstros E eles matam humanos Para se alimentar Mas os humanos Também matam humanos Uma hora o Abner Confronta o Julian Com o fato dele Usar humanos Como objetos E aí o Julian dá risada E fala Mas você faz igual Né E aí tem uma hora Que o vampiro vê um humano Matando outro humano E aí ele fala É a sua raça Não precisa aprender A matar com a gente É uma coisa que eu falo Em textos meus Às vezes A gente Coloca em figuras De monstros Coisas que é perfeitamente Possível que a gente faça Tudo bem Não conheço Muitos casos de gente Que sai sugando O sangue dos outros Mas Conheço casos De pessoas que são Sanguessugas Da vida dos outros De alguma forma Não deixa de ser Uma espécie de vampiro Assim Tirando do contexto Fantástico da palavra E da mesma forma Que vampiros usam Humanos como Se não fosse nada Nós usamos Outros humanos Como se não fosse nada Então essa filosofia É muito legal E aí o George Martin Liga isso com A escravidão da época Por todas as coisas Que eu falei Mas principalmente Por esse último motivo Eu gostei do livro Agora as coisas Que eu já não gostei tanto É apesar da história Te deixar curiosa Para saber mais O ritmo lento Pesa algumas vezes O terceiro coisa Que parece que a história Está perdida Talvez pelo Abner De certa forma Ser meio espectador Do que está acontecendo Você não sabe exatamente Para onde está indo Não parece tipo Uma história Bem definida Não sei Eu me senti um pouco perdida E o final Eu acho que correu bastante Eu gostei do epílogo Mas o final mesmo Eu fiquei tipo É isso mesmo Talvez O que não tenha me deixado Frustrada Quando eu terminei de ler E até me deixou feliz E satisfeita É exatamente Todo o aspecto filosófico E todas as discussões Que tem Em relação aos vampiros E humanos E como cada humano Age de certas coisas Mas a forma que vampiros Age de certas coisas De formas diferentes Mas a história em si O final me pareceu Tipo Largado Não tem como eu dizer O que o George Martin Queria fazer Mas a impressão que me dá É que ele queria passar Uma espécie de mensagem Tipo Ele sabia a mensagem Que ele queria passar Mas ele não sabia exatamente Como terminar E aí por isso Terminou desse jeito Eu não acho que a história Seja excelente Eu acho que as mensagens Que a história tenta passar São muito legais Pelos personagens Como algumas coisas São conduzidas E o que tá por trás Daquilo Me fizeram achar Um livro bom E que eu recomendaria Inclusive estou recomendando agora Se você gosta de vampiro Lê essa história Então minha conclusão final Eu não acho que seja Um livro ótimo Eu acho que é um livro legal Um livro bom Que eu adorei Não sei se faz algum sentido isso Mas eu sou assim É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de dar joinha Se inscrever no canal Curtir o Ideias em Rocha no Facebook E também visitar o blog Porque tem outras coisas lá Eu vi já Que algumas pessoas Fizeram sugestões E eu não estou ignorando Esses vídeos estão sendo feitos Eu tô lendo tudo aí Que vocês conversam Nos comentários É óbvio né Porque no Ideias Eu tenho que aprovar os comentários Então óbvio que eu leio Enfim É isso aí A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí